O amor da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso. Seja bem-vindo ao canal de Bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a primeira e única edição desta terça-feira. Explico pros senhores já já, porque primeira e única, mas como sempre, com muitas informações. Então já chegou, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, por favor, já se inscreva, ative aí o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? E, ó, amanhã o gigantesco enorme da Colina joga contra o Corinthians e temos uma rodada incrível de Brasileirão. É bom de palpite? Corre na Betfair, patrocinadora máster do Clube de Regatas Nostra Gama e parceira nossa aqui do canal. Consegui uma odd exclusiva apenas pra galera que vinha aqui pelo canal. A situação é a seguinte, pro jogo amanhã entre Vasco e Corinthians, consegui uma super cotação, limite máximo de 10 reais no odd 4, tá? Se o Vasco marcar um gol contra o Corinthians, botou 10, volta 40 no teu bolso. Se for, inclusive, tua primeira aposta do dia, você é novo cadastrado. Se essa aposta não bater, tu não perde dinheiro, volta pra você. Olha que maravilha, beleza? Então corre lá na Betfair. Pô, Diego, tá maneiro em bater essa odd, eu gosto de tá fazendo gol todo jogo. Então corre lá na Betfair, se cadastre e faça a tua ferência. Você pode fazer várias outras apostas, então fique à vontade. Inclusive, amanhã tem jogaço aí de Eurocopa, corre lá pra poder se divertir, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolasso. Na Betfair você tem até 600 reais de aposta grátis e também segura aí nos seus 40 primeiros dias. Se você errar a primeira aposta do dia, você não perde o dinheiro, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolasso. Lembrando que nós temos o terceiro maior patrocínio do país com a Betfair. A Betfair é a Bet do Mascão, então dá essa moral pra Betfair. Dito isso, galera, vamos começar o vídeo falando da principal notícia do dia até explicar um pouquinho do porquê que eu tô gravando o primeiro vídeo do dia. Agora às 8h30 eu tô começando a gravação, o vídeo deve ao ar por volta de 9h da noite ou quase isso. Eu passei mal demais ontem durante, inclusive, o podcast, gravando com o Edmar, pedindo adeus ali pra eu conseguir terminar, entregar o programa no horário e de lá correr direto pro hospital. Eu tô há uma semana, mais ou menos, tendo um grave... Grave... peraí, peguei pesado. Tendo muitas crises gástricas. Eu fui no hospital nessa última semana 4, 5 vezes, mais ou menos. A minha esposa teve alta e eu fiquei ruim. Não sei se tem um pouco a ver também com questão de estresse psicológico, mas eu tenho problema com gastrite, né? Tive um problema importante um ano e meio atrás e agora voltou com tudo. Essa noite mesmo, pô, eu tô cheio de olheiro, não tô dormindo direito, tá bom? Então hoje eu marquei um cardiologista também, passei hoje à tarde no médico. Então eu não tô off aí desde ontem, tá bom? Então até pra explicar pra vocês, mó galera aí me mandando mensagem. E aí, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo no grupo de membro? Lá pelo Instagram também. Foi isso, tá? Tava cuidando da minha saúde. Então vamos aí às informações. É um refluxo aí. Dito isso, vamos falar da situação do Coutinho? Primeiro, vamos, ó. Em momento algum, eu, Diego, falei que Coutinho ia ser anunciado hoje, horário e tal, ou na semana passada que ele seria anunciado na quarta-feira. Não entrei nessa pilha hora alguma. Inclusive, trouxe algumas informações exclusivas pra vocês de que ele não seria anunciado na quarta-feira e trouxe até algumas informações de bastidor. Então tô bem a cavalheiro pra falar disso aqui. Segunda questão é que quem deu a informação é uma pessoa muito séria e muito competente, tá? Que é a Roberta Barroso, da ESPN. Inclusive, eu tenho quase certeza de quem é a fonte da mesma, tá? E aí, qual é a minha leitura? A Roberta mesmo passou a informação daquela sem ter certeza. E pra mim tá muito claro que quem passou a informação não passou uma informação errada, não teve a intenção de fazer com que a jornalista tivesse uma barrigada, mas pra mim é simples. Aconteceu alguma coisa, algum embrólio burocrático de última hora entre Vasco e Aston Villa. E eu vou dizer pra vocês o porquê. Se vocês entrarem no Instagram do Vasco, inclusive vou atualizar enquanto eu gravo o vídeo pra não pagar mico, né? E o vídeo deve ficar velho. Provavelmente tá arriscado logo assim que o vídeo subir, ter alguma novidade, porque nem duvido que o Coutinho seja anunciado ainda hoje de noite. Mas vamos lá, 8h31. Por enquanto, nenhuma atualização nas redes sociais do Vasco. A última vez que o Vasco postou um vídeo foi há 22h atrás, ou seja, às 6h da noite de ontem foi a última nota publicação do Vasco. O Instagram do Vasco, o Twitter do Vasco, as redes sociais do Vasco, são muito ativas. O Vasco posta foto, tem ações, tem lembranças, tem datas, até porque tem acordos comerciais também. Então, assim, tá parado. Então, realmente, eu tenho certeza que o anúncio estava programado pra hoje, tá? É só você observar a rede social do Vasco de forma proposital parada, não tem nada, tá? Então, realmente, deve ter acontecido alguma coisa aí que melou o anúncio às 11h, que seria alusivo ali à camisa que o Coutinho vai vestir no Vasco. Segundo a situação, fiquem tranquilos, o Coutinho será a jogada do Vasco, contenham a ansiedade de vocês, é só questão de tempo do anúncio. Inclusive, agora à noite, por volta de 6h, o companheiro André Hernandes deu a informação e tá confirmado. Inclusive, o Vasco já deu entrada no pré-contrato do Felipe Coutinho na CBF. Pra virar o contrato definitivo e fazer o registro, falta a assinatura, enviar pra CBF e anexar o documento. Aí, fica tudo ok e ele fica registrado. Lembrar também que as janelas de transferências abrem amanhã, dia 10. De qualquer forma, não vai mudar muito ele ser inscrito hoje ou amanhã. É mais essa ansiedade. Agora, fica também uma lição, e eu que trabalho com comunicação há 5 anos, se tem uma coisa que eu não vou fazer, independente de quem seja a fonte, é cravar. É isso aqui, é hoje, é amanhã, é meio-dia, é 5 horas, porque imprevistos acontecem e, por mais importante que seja a fonte, às vezes, a própria fonte tiver de peixe podre. Às vezes, a própria fonte, e eu vou até usar um exemplo aqui, às vezes, não tô dizendo que é o caso aqui não, tá? Pelo amor de Deus, prestem bastante atenção aqui. Às vezes, uma informação específica é o próprio presidente do clube que passa, ou, às vezes, quando é algo ligado à contratação, o próprio diretor executivo, e, às vezes, o próprio, ou os próprios, estão mal informados sobre o tema, e tinha um detalhezinho que, às vezes, eles não estavam por dentro. Aí, às vezes, até alguém que é inferiou ali, de repente, um dia, eu tô técnico, e, ô, peraí, pô, tu tá ligado, não, tinha uma situação pra resolver aqui ainda. Aí, te passam a informação. Sendo que, quem fica com a bunda na janela sempre é o jornalista, porque é ele quem dá a informação, tá? E aí, eu vejo dois movimentos muito ruins. Infelizmente, quando você crava, a galera se anima e fica esperando o horário, gera uma ansiedade. Então, quem acreditou que seria às 11 da manhã de hoje tá puto da vida, e tá ali, tendo crise de ansiedade, rolando toda hora o telefone pra pegar a atualização. Então, se você promete o negócio e aquilo não acontece, realmente gera um problema pro torcedor, porque você gera uma ansiedade, uma expectativa. Muitas das vezes, o clube apanha por tabela, porque tem gente que desconta a frustração dele no clube, e o clube, em momento algum, deu nenhuma informação de que ia anunciar, de que ia fazer, de que ia acontecer. Ninguém do Vasco prometeu nada. E tem o rebote disso. E, de novo, eu tô falando aqui porque é alguém que eu conheço. A Roberta é uma profissional experiente, antiga no mercado, séria, trabalha numa das maiores emissoras do país, que é a ESPN Brasil. E aí, o que vai acontecer? começa uma onda e um movimento nas redes sociais de gente querendo pregar covardia. Aí, ó, tem que ser cobrado agora em São Januário, não cravou, olha a merda que deu aí. Aí, entra em rede social, ameaça, xinga, aí tromba em São Januário, fala uma graça, quando não chega alguém, leva até o ponto de se fazer, de fato, uma covardia. Então, gera esses dois movimentos. Inclusive, eu vi companheiros, eu condeno muito esse tipo de postura, hoje, aí, ó, cadê a pessoa que falou e tal? É complicado, cara, porque eu sei como é que a gente vive num mundo muito violento nos dias de hoje também. Então, o que eu tinha pra falar sobre o assunto era isso, tá? Acredito sim que a fonte que deu a informação era segura e, ó, não pode dar, a ideia é anunciar amanhã 11 e 11. Mas, aconteceu algum imprevisto no meio do caminho, e tô dando um refresh de novo aqui pra saber se atualizou, tá? Inclusive, enquanto eu falei aí, tava passando alguns stories que o Coutinho publicou agora de noite por volta de 7h40. Enfim, então, pode ser que esse anúncio aconteça hoje ainda ou amanhã. Lembrando que amanhã é dia de jogo, amanhã é o dia da abertura da janela, o Vasco enfrenta aí a equipe do Corinthians. Então, sobre o Felipe Coutinho é essa a situação. Pra gente não falar só de Coutinho e trazer duas informações curtinhas, aqui, já que meu último vídeo foi ontem por volta de 6h da noite, a Força Jovem convidou todas as baterias pra se juntarem amanhã pra poder fazer um barulho especial aí, botar uma pressão em cima do Corinthians, tá? Vamos à nota da Força aqui. Visando um único ritmo e uma força maior vindo da arquibancada, a Força Jovem do Vasco convida todas as torcedoras organizadas do Vasco para a curva de São Januário, pontualmente para o jogo de amanhã, dia 10, contra o Corinthians. Você, torcedor comum, que vai estar disposto a fazer o time ganhar, também é nosso convidado para estar junto a nós ao lado da bateria. Amanhã é guerra e essa guerra nós temos que ganhar. Lembrando que o Vasco tem um tabu de 14 anos sem saber o que é vencer o Corinthians. A última vitória foi em São Januário, inclusive o nosso diretor técnico, hoje Felipe, deu uma assistência absurda para o Eden Luiz marcar um dos gols, o outro gol do Vasco vem dos pés do Zé Roberto e desde então o Vasco nunca mais venceu a equipe do Corinthians. E agora uma informação também de um anúncio oficial do próprio clube e saiu a informação depois de eu ter encerrado a nossa edição. Inclusive, quem me segue nas minhas redes sociais eu publiquei a informação, o Vasco contratou o CEO e o CFO. Inclusive agora nesse momento o Vasco já tem diretor executivo, já tem CEO, já tem CFO. O Paiva, Pedrinho deixou bem claro que não vai dar a ele o cargo de efetivo, mas ele é sim o treinador do Vasco. Então até não vejo hoje o Vasco mais sem treinador. O que está faltando ainda é essa pessoa para cuidar do marketing, esse diretor de marketing é que essa peça importante da engrenagem ainda está faltando. Vamos ao anúncio oficial do Vasco a respeito da contratação do CEO e do CFO. O Vasco também me informa que a chegada era de dois novos profissionais para compor a diretoria administrativa da SAF. Carlos Amoedo será o novo CEO e Rafael Viana assumirá o cargo de CFO com uma sólida experiência em gestão corporativa além de carregar no currículo a atuação como CEO do Grêmio e Curitiba. O advogado Carlos Amodio foi reconhecido como o melhor CEO de clubes de futebol entre 2018 e 2019 pela Conafute. Rafael Viana por sua vez é executivo com mais de 25 anos de experiência em finanças e sua última experiência foi como diretor financeiro do Cruzeiro SAF onde liderou o processo de reestruturação financeira e captação de recursos do clube. Os profissionais chegam aos gigantes da colina para qualificar a gestão corporativa e área de negócios da SAF. Então parabéns aí ao Vasco pela contratação e boa sorte aí aos profissionais que exerçam muito bem suas atividades profissionais. Tá bom? Então é isso, galera. Eu quis fazer um contraponto aqui pegar meu feeling aqui sobre o que deve ter rolado o que deve ter acontecido inclusive eu fiz um vídeo muito legal bem humorado lá no meu Instagram dá uma olhadinha lá eu criei a minha versão de porquê que o Felipe Coutinho ainda não tinha sido anunciado inclusive eu e o João Santana éramos os culpados dá uma olhadinha no meu Instagram lá que você vai dar outras gagaradas ficou bem legal tá bom? Então é isso, galera eu vou encerrando com vocês aí a nossa primeira e única edição desta terça-feira e amanhã gigante da colina em campo eu chego com mais informações se o Little Coutinho for anunciado hoje ainda eu volto, tá? Quem sabe de repente o Vasco deixa pra anunciar às 9, 10 ou 11 da noite que é alusivo ao número dele já que não foi 11 da manhã ou 11 da noite não vou ficar ligado até a hora de eu dormir então talvez eu tenha que vir na madrugada aqui trazer um vídeo pra vocês tá aí? Quando vocês forem fazer as orações olhem pela minha vida aí pede pra Pai do Céu cuidar do meu estômago que negócio tá esquisito aqui tô tendo dificuldade pra dormir todo santo dia tá bom? inclusive essa noite se eu dormir duas horas foi muito já tô aqui pernoitando mas aí eu deito pra dormir acontece que vem a maldita do refluxo e aí eu não consigo dormir tem sono mas o refluxo não te deixa dormir é uma situação horrível tá bom? Então é isso 1, 2, 3 Futebolaço tamo junto família a qualquer momento em volta mais tamo junto valeu?